Precisa acompanhar as palavras e as palavras têm que ser coerentes com a vida. É isso que tem que acontecer. Porque uma evangelização feita só de palavras, gente, e sem testemunho, ela, em vez de aproximar de Deus, ela acaba muitas vezes afastando de Deus. Tá todo mundo saturado das aparências. É verdade. De palavras vazias, sabe, de uma evangelização de conveniência. Quando é conveniente, eu sou de Deus. Quando não é, eu faço o que eu quero da vida. Desde que as pessoas não saibam, eu vou fazendo, eu vou... Não. Era melhor não ser nada. Verdade. A nossa vida precisa corresponder ao que nós anunciamos. E o que nós anunciamos é que Deus veio para nós. É que Jesus Cristo está vivo. É que Ele há de reinar e reina já.